Olá pessoal, estou aqui com o Orestes, ele participou também do torneio aqui na grama e ele vai falar um pouquinho o que ele achou sobre esse piso. Muito obrigado por ter participado. Valeu Luiz, obrigado pelo convite, por participar do torneio. Eu achei a experiência única, bacana, porque tenista vive de desafios e jogar na grama sem dúvida é um dos desafios mais difíceis para o tenista, já que a gente não tem muita oportunidade de jogar na quadra como essa. Mas ter uma quadra próxima de São Paulo e a chance no torneio de jogar para mim foi única. E eu adorei, cara, a sensação foi incrível de jogar na grama. Qual foi a maior diferença? Você joga no Saibro, né? Isso. Qual foi a maior diferença de jogar na grama? É, eu vou costumar jogar no Saibro, eu sempre pego a bola mais embaixo, ela quica mais alta. O jogo é um pouquinho mais lento. Na grama é totalmente ao contrário. Ela fica abaixo, um pouco mais regular e por escorregar na grama, ela acaba ficando aí um pouquinho mais rápida do que o normal. Bacana. Mas assim, a sensação é única e você está de parabéns pela quadra, é linda e parabéns pelo torneio também. Legal. Muito obrigado aí pela visita e espero você no próximo torneio. Se você quiser, a próxima vez estaremos aí. Um abraço e tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.